Morreu no dia 21 de fevereiro a vítima mais jovem entre as 11 já confirmadas por dengue no estado em 2024 O bebê de um mês e 29 dias era um menino de uma família de Joinville e faleceu em um hospital da rede pública O caso foi divulgado ontem, além das já confirmadas, há outras mortes sendo investigadas E outros 11 em investigação pelas secretarias municipais de saúde Ou seja, todo esse cenário, todo esse número de óbitos que estão sendo notificados Mostram que a dengue é uma doença grave, que pode evoluir para óbito Enfim, então é fundamental que as pessoas fiquem atentas aos sintomas Ou seja, febre, dores no corpo, dores de cabeça, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo E na presença desses sintomas já comecem a tomar muita água em casa E busquem imediatamente um serviço de saúde mais próximo da sua residência Semana passada, Santa Catarina decretou situação de emergência por causa da doença Autoridades da saúde afirmam que a dengue está se alastrando de forma alarmante Já temos mais de 25 mil casos prováveis, notificados Em mais de 200 municípios catarinenses E claro, muitos agora já começam a ver uma transmissão mais acelerada Que se configura uma epidemia Quando a gente compara esse dado ao mesmo período do ano de 2023 A gente está falando de um aumento de 550% no número de casos prováveis de dengue Ou seja, é um aumento importante quando a gente compara 2024 com o ano de 2023 Em Rio do Sul foram 36 casos suspeitos até hoje Destes, 3 aguardando resultados 12 positivos importados e 21 negativos Não temos informações que tem ninguém doente contaminado aqui em Rio do Sul Certo? Assim, as pessoas que a gente tem é considerado pessoas importadas Pessoas que têm históricos de viagem para as cidades que estão totalmente infestadas Rio do Sul, Pouso Redondo e Trombudo Central São apontados conforme o relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV Como infestados devido à disseminação e manutenção dos focos Hoje a gente tem em Rio do Sul 47 focos Onde o maior número de focos é no bairro Cantagalo E o nosso trabalho é trabalho constante, diário Tanto na prevenção, com as visitas nas armadilhas, no ponto estratégico Locais de denúncias Como nas escolas com trabalho educativo Para o coordenador, muitas pessoas não levam a doença a sério A dengue mata E a forma de contê-la depende da ação de todos Para pôr fim aos reservatórios de água Onde o mosquito se reproduz A gente tem quatro tipos de dengue Então é muito séria A gente pede, bate insistivamente nas teclas Porque ela pode sim levar à morte Os casos têm chamado a atenção de todos E o recado também chegou da Câmara de Vereadores de Rio do Sul Então é importante que as famílias se unem Cuidem das suas casas ao redor Não vamos deixar essa responsabilidade só para a vigilância sanitária A responsabilidade é de nós cidadãos Por isso que nós temos que vestir a camisa Porque quem vai ser atingido vai ser nossos filhos Vai ser nossos amigos E vamos vestir a camisa E vamos cortar a asa desse mosquito da dengue Aqui no nosso estado